Música Oi querida, meu nome é Luisa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? Menino, eu estou em Caraíba, você já ouviu falar de Caraíba? Caraíba é um vilarejo que fica na região de Porto Seguro, que é conhecido como a Rota do Descobrimento Que tem Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíba e eu estou agora em Caraíba Que é uma cidadezinha, um vilarejo todo de areia, que não vem carro, não chega carro Vem cachorro, olha o cachorrinho aqui, tem bastante cachorro E são ruazinhas de areia lindíssimas, tem bastante pousada, é bem turístico também aqui Caraíba velha, né, que é onde eu estou Música E agora eu estou na Praia da Barra, que é o encontro de rio com o mar Pra chegar em Caraíba, a gente estava de Porto Seguro, a gente pega uma balsa pra Arraial da Ajuda Que é onde a gente estava no último vlog, né, você deve ter visto, imagino que deve ter visto Se não viu, vai lá ver E de Arraial da Ajuda, a gente pega uma van pra chegar aqui em Caraíba A van foi R$50,00 por pessoa Eu recomendo muito a de van, tem ônibus também, gente, mas a estrada Pelo menos a gente veio aqui numa época mais chuvosa A estrada estava muito complexa Acho que de ônibus deve ser meio complicado, assim Às vezes tinha carro que atolava, a van Às vezes dava uns problemas, parava A gente demorou quase 3 horas pra chegar aqui As vans saem 7 da manhã lá de Arraial da Ajuda Se você estiver em Arraial da Ajuda, vai perguntando pras pessoas Como é que faz pra chegar em Caraíba de van, que o povo vai te indicando E aí chegando aqui em Caraíba Nova Você tem que atravessar o rio pra chegar em Caraíba Velha E aí custa R$7,50 por pessoa na canoa E a gente chega, atravessa de canoa e chega nesse lugar maravilhoso, utópico Esse paraíso, que é uma região bem turística aqui, Caraíba Velha Apesar de que mais pro norte, assim, aqui de Caraíba Tem a Vila dos Nativos mesmo Mas aqui o centrinho, a gente tá hospedado numa região mais turística Porque as coisas tem aquele preço mais salgado, né, pessoal? Mas tem mercado, a gente tá no Airbnb, que tem cozinha, a gente tá cozinhando Então, assim, vale muito a pena conhecer esse lugar tão especial E aí ontem a gente deu uma descansada, porque a gente tava cansada já da outra viagem E aí, assim, gente, Caraíba é muito bonitinho Tem uma igrejinha, assurração de areia, tem várias casinhas É muito lindo, tem muito cachorro, tem muita criança jogando bola, que hoje é dia de jogo de novo O jogo da Copa do Mundo, né? Tem Brasil E a gente tá aqui na Praia da Barra, várias cadeirinhas com uns guarda-sóis bem bonitinhos, assim Que não é guarda-sol, guarda-sol é, tipo, são uns gravetos enfiados na areia com um lençol, assim, com um pano Fica um guarda-sol muito lindo, com umas cadeirinhas super gostosas, umas espreguiçadeiras A gente sentou, um moço chegou e falou que a consumação mínima é 100 reais pra sentar nas cadeiras Então fica a dica, viu, minha senhora? A gente pegou a nossa canguinha e sentamos fora das cadeiras Porque a consumação mínima é de 100 reais A gente trouxe biscoitos, trouxe água, trouxe suco Não vamos precisar E aí a gente tá nesse clima meio chuvoso A gente veio, né, no final de novembro, começo de dezembro É época que chove bastante aqui no sul da Bahia Menina, aquela hora, acabou a bateria da câmera Juliana começou a passar mal, teve a desenteria A gente voltou pra casa, fez o almoço Almoçamos, dei aquele sonecão, voltamos aqui pra Paia da Barra E aí eu tô aqui na barraca do Mengão Que não tem consumação mínima, nada Ele falou, menina, ele falou, e na minha não tem isso não Então eu falei que era 100 reais a consumação mínima É só em algumas barracas, a do Mengão não tem Então se você for vir aqui, já sabe, né, a do Mengão Estamos tomando a clássica caipirinha de cacau Que é feita no cacau, com a fruta do cacau Não tem gosto de chocolate, porque é a fruta, não a semente Porque o chocolate é feito com a semente, que fermenta, que seca Que moe, que um monte de coisa É bem licorosa, é bem licorosa na real Gente, e tá muito lindo agora com essa luz aqui Tá a coisa mais linda esse lugar E tá rolando o jogo do Brasil e já deu dois gols E a gente perdeu, porque a gente tava dando um mergulho no Rio Mas agora a gente vai lá ver o jogo do Brasil O Brasil acabou de me dar o terceiro gol É o quarto, é o quarto É o lugar que a gente tá vendo o jogo, menos Ih, foi? Não, é quase E aí, senhora, o que você tá achando de cara aí? Vamos O puro creme do sabor tropical Lindo, que lugar lindo E aí as coisas tudo bonitinho Bem turístico, bem gourmetizado uma parte Mas a parte que não é também Que sabor, pessoas bonitas Pessoas bonitas, gente Cachorros bonitos e fofos Cidade linda Você tá andando, você tropeça É um mangue, daqui a pouco você anda Umas bromélias gigantes Olha aqui Olha isso É, Gigi Vamos, Gigi Vamos Vamos, Gigi Agora a gente vê aqui na pracinha da igreja Que tá rolando um telão Tem uma galera aqui assistindo o jogo Está tudo Olha só turmona É muita gente E a gente tá sentadinha bem aqui na frente do telão Acabou o jogo 4x1 Brasil e Coreia 4x1 pro Brasil E a galera vai à loucura Foi muito bom Bom dia, querida Mais um dia em Caraíba E eu tô aqui na praia de Caraíba Acredito eu E a parte das ruas de areia É uma parte mais turística Onde rolam as coisas mais gourmetizadas Só que você vai andando Vai seguindo em direção ao norte da região Você adentra uma reserva indígena Tem várias casinhas São casas de alvenaria Mas tem muita coisa interessante Tem muitas imagens de pessoas indígenas Muitas ilustrações, muita arte E aí eu estou aqui na frente desse marzão maravilhoso O dia acordou lindo Tô sozinha hoje Que Juliana ficou um pouquinho descansando Que ela ainda tá meio baquiada da intoxicação alimentar Mas já já ela vem aqui comigo também E eu vim dar um mergulho Aqui tem umas pedras Nesse mar assim Eu fiquei Meu Deus, será que é perigoso? Daí eu encontrei com um moço Perguntei se era perigoso mergulhar Ele falou que antes das pedras não é perigoso É só tomar cuidado E que agora é o melhor horário Porque aqui é muito influenciado pelas marés Quando a maré fica alta Fica mais perigoso E tem toda essa questão Como tá na época mais chuvosa Ai gente, tô encantada Que cidade linda E essa parte da reserva Pataxó É muito linda Gente, vem aqui no Amado Lanches Olha a Kikinha isso Olha a Kikinha, gente Vai pra todos os lugares E ela quer ir no colo Queria mostrar o brinco da Juliana Olha que coisa mais linda Que ela pegou uma conchinha furada Que já tava furada E só pendurou e ficou como? Furt Gatíssima Maravilhosa Pronto pra tomar um lanchão Eu tenho um novo vício Que é o rabinho da Gigi Passando a mãozinha nesse rabinho É um rabinho muito gotoso Durinho Olha o rabinho dela Olha, é muito gotoso Rabinho Deixa meu rabinho em paz Mas eu não aguento Não aguento Eu não aguento Ai que bochechinha magotosa de mamãe Luiz Amel, Luiz Amel A gente acabou de pedir um sandufecho Que é um hambúrguer que vem peixe e avocado Peixe frito e avocado E a gente pediu um vegetarianos E colocamos um adicional de carne Ai meu Deus Que vem com queijo coalho frito empanado Gente, pelo amor de Deus E a batata é maravilhosa Esse é um vegetariano Que a gente colocou um adicional de smash Olha esse queijo coalho frito no meio Prova pra nós ver Sensacional Nossa, muito bom Água de peixe com avocado Peixe, avocado e eu Chique Nossa, bem diferente Bem saboroso Agora paramos aqui Num bar chamado Gabriela Bar e Panela E a digníssima vai provar Sua tortinha de chocolate branco e preto Hum, densinha Olha Nossa, ela é bem doce Achei que fosse ser mais ganachuda Mas ela é mais brigadeiruda Bem gostosa Agora é ela Hum Fica uma torta de mãe Ou de tia de Natal É bombom de travessa É, é uma plástica Bola chamazena com manteiga Um brigadeiro Bem feito Branco e preto Vida que segue Oi, querida Bom dia, querida Mais um dia Nessa Caraíva E agora eu vim mostrar pra vocês O AirBnB que a gente tá hospedada Isso não é publicagem Isso, mas poderia ser em AirBnB Mas é porque realmente é muito bom Ele, a localização é muito boa Ele é muito equipado Ele, tipo assim Sabe assim, joinha Bonzinho demais Casa do Mar Caraíva R$160 ou R$200 a diária Que depende, né Porque eu fechei pelo book No AirBnB era outra coisa Mas aí também eu fechei um dia a mais E aí ele fez um preço melhor Então ele tá fazendo R$160 Diretamente com ele Mas tem a taxa lá do book do AirBnB Fica mais caro Mas, gente Vou mostrar pra vocês Porque ele é muito joinha Não arrumei, tá, gente? Mas aqui, ó Essa é a sala Tem duas camas Que a gente utiliza de sofá Ele é bem arejadão Tem aqui a entrada, né Tem essa porta Que dá pra abrir a outra também Mas que eu não abri Aqui, gente Já tá, ó Vou mostrar pra vocês Onde é que já tá Já tá nessa ruazinha gostosa Logo ali tem um mercado Pra cá tem a aldeia A reserva Bataxó E ali naquela rua Já começa a praia Aqui tem uma rede Uma coisa essencial Aí aqui, ó Uma mesinha boinha Esse joguinho americano Fui eu que comprei, tá? Ele é meu Muito lindo Comprei ontem Mas uma mesa boinha Aqui a cozinha Boinha demais Tem tudo que precisa Pra cozinhar Fiz vários A gente fez vários almoços aqui Panelinha boa Assim, é bem basicão Mas tem tudo Esse arroz eu comprei Mas tinha sal O óleo a gente comprou Também tava sem Mas basicamente Tudo que precisou A gente teve, assim Sanduicheira Garrafinha de café Geladeirinha Muito ótimo Mostrar o quarto A Julia Arruma na cama Eu falei que eu queria Mostrar a realidade Que a gente não arruma a cama Ela, não Vamos arrumar pra mostrar sim Eu falei Mas a realidade Que a gente não arruma Gente, uma king size Olha o tamanho Eu sou grandona, viu? Ó Eu chego a poder rodar Ó Ó Eu nunca tinha dormido Numa king size antes Foi a minha primeira vez Eu amei Já estou mal acostumada Já não quero mais saber De outra vida Aí aqui tem uma beliche Esse Airbnb Cabe muito, gente Nessa cama Cabe três pessoas Com tranquilidade Aqui cabe mais duas Já deu cinco Seis, sete ali Ainda tem um colchonete Cabe com umas oito Dez pessoas aqui Ali tem uma cachorra Ali tem uma cachorra Que passou mal A noite inteira A bichinha Comeu um negócio Oi, Gigi Como você está se sentindo? Pó, Gigi Ai, Gigi Vamos pra praia, Gigi? Vamos? Aí deixa eu mostrar O banheiro Banheirinho também Joinha, entendeu? Bonitinho Aqui espelhinho Chuveiro quentinho Maravilha Aqui nesse espaço Tem um espelhão De corpo inteiro Ótimo Secador de cabelo Que assim Eu achei que eu não ia precisar E precisei Foi ótimo E aqui um Guarda-roupinha Pra pôr os pertences Muito bom Ah, e o quarto Tem ar-condicionado Chega nem foca E um pé direito Altíssimo E um teto belíssimo Muito bom Casa do Mar Caraíva Arrasou Tá de parabéns Sem contar que é pertinho Da rua principal Do lado Do lado De um mercadinho Que tem tudo Mercadinho do Tuca Do lado do campo De futebol Tem tudo A gente conseguiu comprar Tudo que a gente precisava A gente conseguiu almoçar Em casa tranquilamente Ai, gente Caraíva é gostoso demais Eu quero morar aqui E a internet Wi-Fi também Pega muito bem Mas aqui na cidade De Caraíva Não pega 3G, gente O meu é vivo Que dizem que tem A maior cobertura Pegou só na pré Pegou um pouquinho Mas o resto não pegou não Mas os lugares Tem Wi-Fi também Em todo lugar que você vai Tem Wi-Fi se conecta Pra poder fazer o PIEX Porque, né Máquina, caixa eletrônico Também não tem Caraíva Tem vários passeios Que dá pra fazer aqui Tem o passeio de Corumbau Que vai pra Passar numa aldeia Pataxó E aí eles tem Uma vivência de aldeia Assim Que eu tava muito animada Pra fazer A gente ia fazer hoje Só que Por conta da Vai ter um festejo Tanto de um padroeiro Que o moço me falou Quanto amanhã Da lua cheia E não é perto de Caraíva Você tem que pegar Um bug E fica tipo 150 reais Por pessoa Mais ou menos Esse cara com que eu falei Tava cobrando 220 Por pessoa E aí Pra ir nessa praia de Corumbau Essa ponta de Corumbau Que é uma praia belíssima Só que também Depende muito da maré Se a maré estiver cheia Não dá pra ver A ponta de Corumbau Que é um banco de areia Que faz uma ponta Fica pro mar Pros dois lados Uma coisa bonita E a gente resolveu Não arriscar Já que o que eu mais queria Mesmo era fazer O passeio da aldeia Então a gente não vai conseguir Fazer esse passeio Dessa vez Nessa viagem Tem também o passeio De Satu Da praia de Satu Que você faz Uma trilha a pé Pra chegar numa praia Que fica entre dois rios Também Que dizem que é muito linda É uma caminhada De mais ou menos Duas horas Só que como a Juju Ficou com Intoxicação alimentar Vários dias Ela tava muito fraquinha Não deu pra gente fazer Também E tem a praia do espelho Também Que é uma Também que você paga Lancha Custa uns 200 reais Por pessoa Pra ir até a praia do espelho Que a gente também Não vai fazer Então Tem muitos passeios Pra fazer em Caraíba A gente não vai fazer Porque Caraíba Por si só Já é um paraíso Entendeu? Esse passeio Fica por volta De 150, 200 220 reais Por pessoa A gente optou Por ficar mais de boa Dessa vez Mas se você vier Pra Caraíba Saiba que tem Várias outras coisas Pra fazer Que a gente não vai fazer Não vai mostrar Nesse vlog Mas a gente vai mostrar Pra cidade Que é muito linda Também Que ela só precisa Ficar de boa Curtindo a tranquilidade Ir na prainha Olhar pro mar Pensar na vida Domar um banhozinho De rio Aí a noite Ir no barzinho Tem forró Um monte de forró Aqui Sabe? É sobre isso Então agora A gente vai terminar De se arrumar Já tá tarde O sol Já tá a pino Pra gente Pegar uma prainha Vamos Viemos de novo Na Praia da Barra Esse encontro De rio e mar Essa coisa maravilhosa Tamo aqui Na barraca do Mengão De novo Olha que absurda Essa cachorrinha De colarzinho A moça veio Falou A moça indígena Vem vender esse colarzinho Que ela benzeu hoje E essa pulseirinha aqui Que é pra As duas é pra mal-olhado Ela chegou Botou no meu braço Falou Pra mal-olhado Benzeu hoje Achei bom comprar A mão A pronto Olha ela Na praia dela Ela entrega tudo Nossa Você tá muito gatona A gente tá aqui ainda Na praia da Barra A gente veio No recanto da Tatá Pedir um PF Meninas De um peixe pescado aqui Com banana da terra Olha essa comida Peixinho pescado aqui Feijãozinho fresquinho Arroz Banana da terra Kombucha E essa vista Maravilhosa Do rio Caraíba E a Gigi ali Fresquíssima Maravilhosa Muito maravilhosa Peixe delicioso Nossa Muito boa Uma das melhores comidas Que eu vou comer na viagem Sem brincadeira A IPF é tudo de bom Nossa Um gole de vida Comendo essa comida Com essa paisagem Com lá pra uns Trinta e tantos graus Na cabeça De saúde Sol Gostoso demais Tem uma moça Que vende A cocada Da Dona Maria Que é maravilhosa A cocada de forno Ela passou Pela gente Três vezes Na terceira vez Eu falei Moço Vou provar É uma cocada assada Que é especial Aqui De Caraíba Agora a gente vai provar Vamos provar Nossa Nossa É muito bom É tipo um pudim De cocada Nossa Maravilhoso Não é? Que que é isso? Nossa De beijinho Meu Deus Que que é isso? É tipo um pudim Quando eles vierem pra Caraíba Já sabem A cocada da Dona Maria É realmente maravilhosa Eu tenho que provar É o melhor doce Que eu já comi na vida Nossa Sério? Natural Sabe? Não tem nada De sabor artificial Texturas Eu consigo ver Parece a Dona Maria fazendo Sabe? Na casa dela Hum hum